Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Dilador Borges do PSDB. Sempre bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. Vamos prestar contas de mandato e falar de política, não é deputado? Olá, Jorge. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui nesta casa, que tem um grande trabalho prestado, essa TV, que é levar as informações do nosso trabalho, do trabalho dos parlamentares para a população, que é a mais interessada de todo o nosso trabalho. O deputado Dilador Borges dialoga bastante com o eleitorado e com as redes sociais. Eu vejo aqui um dia abençoado e produtivo e ele ouve a população e parece que uma das angústias do nosso tempo é a reforma política, gestada há mais de 20 anos no Congresso Nacional e até hoje não saiu. Qual é a dificuldade? Por que o povo quer tanto uma reforma e os políticos não fazem a reforma, deputado? O Jorge, eu acho que isso aí requer muito mais da gente, dos políticos, mas o poder... Eu sou novo na política, mas a gente percebe que o poder é uma ferramenta que às vezes atrapalha o nosso trabalho. As pessoas, quando chegam ao poder, esquecem daquilo, da voz da população. Eu sempre fui a favor, no momento que eu passei a observar a política, fazer parte desse contexto político, sempre fui a favor da reforma política. Tem várias questões que têm que ser tratadas. E ficou bem claro nessa campanha, nessa política agora de 2014, que nós não podemos fazer novas eleições sem haver grandes mudanças, mudanças profundas. Doa quem doer. Não é porque está no poder que você tem que atender a população, que política é a ferramenta de trabalhar a evolução humana da população. Então, eu acho que está na hora de nós, políticos, fazer essas mudanças que o povo tanto deseja e com toda razão. O que seria uma reforma política possível? Eu lembro aqui, deputado, o senador Aluísio Nunes Ferreira, também o senador por São Paulo, José Serra, ambos senadores por São Paulo, do seu partido, aliás, PSDB, tem propostas no Senado de algumas mudanças na lei eleitoral, por exemplo, o voto distrital, já para a próxima eleição municipal 2016, ou seja, as cidades seriam divididas em distritos, respectivos números de cadeiras nas câmaras municipais. O senhor acredita que já funcionaria melhor um voto distrital e por quê? Eu tenho convicção disto, da maneira que a gente vê. Eu vi nessas duas eleições majoritárias, de deputado e presidente, aí a majoritária nacional. A gente viu o quanto é difícil fazer política. A invasão, é o custo. Então, nós somos favoráveis, eu sou favorável ao voto distrital. Porque o senhor já representa um distrito, ou seja, Arassatuba, sua cidade e região. O senhor, se você analisar o meu mapa de votação, você vai ver que eu tive voto regional. Fiz um trabalho regional, tive muito pouco. Eu tive... Se você analisar, porque a gente vê, ah, teve um voto, você já põe no mapa. Fui votado em 419 municípios. Mas 97%, 98% da minha votação está dentro da minha região, da minha micro e macro região, que eu daria ali a Paulista, sairia um pouco da Noroeste até a Paulista, região de Arassatuba. Então, aí você melhoraria muito a tua performance. É melhor que o povo, o eleitor, fiscaliza mais o trabalho. Conheça. Conhece o seu candidato eleito, ou mesmo na hora de votar. Conhece o trabalho e o passado do candidato. E o passado. Então, nós precisamos fazer essa mudança. Eu quero te dar um exemplo, dois exemplos. Por exemplo, eu sou o 74, né, de 94 cadeiras. Então, o que você entende... Isso por número de votos, o senhor fala. De votos. Se fôssemos pegar os 94 cadeiras aqui na Assembleia Legislativa, o senhor é o 74. Isso. E tem 20 deputados com uma votação menor que a minha. Eu não acho justo isso. Não é justo. Você quer ver, eu quero te dar um exemplo clássico. Uma pessoa muito preparada, né, com um conhecimento político magnífico, né, o qual eu respeito muito, é do meu partido, mas não é por isso, né, o deputado Mendes Tame. O deputado Mendes Tame teve 105, 106 mil votos. Ficou de fora, né, ficou de suplente. Foi chamado por questões do administrador. Mendes Tame, deputado federal, só lembrar, né. Deputado federal. Deputado federal por São Paulo. Ex-prefeito do Piracicaba. Professor universitário na Exalc, né, na USP, né, uma pessoa que tem um mandato magnífico, bela, fica com 105 mil votos, me parece. Foi eleito deputado federal com 22 mil votos. Você acha que isso está certo? Não está. Nós precisamos fazer a reforma. Precisamos fazer a reforma também, cuidar das questões partidárias. Sim, mas antes de falar dos partidos, só sobre o formato da eleição distrital. Tem conveniente e parece que tem um inconveniente também, que se fala que haveria pouca renovação, que os caciques políticos dominariam os seus distritos respectivos e se eternizariam no poder. Como é que o senhor vê essa crítica, por exemplo, que não é de todo verdade, até porque sempre há renovação na política nessa casa, por mais de 60%, 40%? Eu acho que é uma desculpa de quem não quer a reforma. Eu não acredito nisso. Se tem cacique distrital, tem cacique estadual, nacional, municipal. Então, é uma desculpa de quem não quer a evolução. Então, eu acho que a reforma política tem que ser feita e é o momento. Ficou claro que esse processo, esse sistema político não funciona mais. Tudo dá. Nós somos, o ser humano, tem uma evolução contínua, constante. Então, tudo, os mecanismos... A política é um processo, ele está sempre sendo construído. Então, é um mecanismo. Então, nós precisamos fazer essas renovações e procurar evoluir dentro da questão política. Há uma crítica também que as eleições foram ficando muito caras ao longo do tempo e, por serem caras, elas também são excludentes. Partidos fracos, que não têm recursos, nem do fundo partidário, nem doações espontâneas, públicas ou privadas, ficariam sem condições de disputar eleições. Como é que o senhor vê essa crítica das eleições ficando caras? O voto distrital seria a vacina, um antídoto para baratear as campanhas? Não, só isso não basta. Só o voto distrital não basta. Nós precisamos fazer a reforma política mais abrangente. Cuidar dessas questões partidárias também. Eu sou contra a questão das coligações. Contra o chamado guarda-chuva de partidos. Isso. Viu, Jorge? Às vezes vocês não percebem muito, mas na questão municipal. Sim. Todo mundo quer ser presidente de partido, todo mundo quer abrir um partidinho para vender, vender legenda nas questões, principalmente aonde tem televisão. Sim. Aí vai dominar o tempo de televisão. Aí vai dominar, aí é aquela loucura. Eu falo que eu participei de duas eleições, a executiva, a prefeito de Aracatuba, e eu sofri na pele. Eu sofri na pele. Partidos sem expressão pedindo horrores para fazer coligação. Tanto é que você pode ver que as minhas coligações, nas minhas eleições, foram bem reduzidas. Orgânicas, estruturadas, dentro de programas. De programas. Mas questões partidárias, a grande massa partidária ficou do lado que tinha o poder financeiro. O eleitor não entende essas coligações pouco orgânicas, vamos dizer assim, ideologicamente nulas. Nós ainda estamos engateando na questão da democracia, de eleições. Ainda o nosso eleitor, a grande massa, ainda trabalha a questão política. O que é que você vai me dar? Sabe, então é isso. Mas como dialogar? São 32 partidos inscritos no Tribunal Superior Eleitoral. Dá para dialogar? Dá para colocar todos os presidentes de partidos? Todos os diretores na mesma mesa? Tem diálogo, deputado? Aí é que eu te pergunto, tem ideologia nisso? Em 32 partidos, há como você tem ideologia? É fisiologismo puro. Então é essa a questão. Eu acredito que numa reforma política, uma redução dessas siglas partidárias vai fazer com que as pessoas venham a interessar muito mais para a questão política partidária. De que adianta ter partidos que não são, digamos assim, sólidos? Ou seja, eles vão sendo desidratados aos poucos por esses nanicos que estão sendo criados, deputado? Com vistas ao programa de TV e ao fundo partidário? Essa é a questão que a gente fala que tem muito fisiologismo, ideologia, nada. A questão é mais interesses pessoais. A pessoa quer se tornar presidente de partido, ser representante. Para aqueles menores, os naniquinhos, é para as questões que eles esperam os quatro anos, que é a questão das eleições municipais. E aqueles que estão mais organizados, que vão se organizando, também têm interesse na majoritária nacional e estadual. Deputado, o senhor defende o fim da reeleição para os candidatos ao executivo? Sim. A gente tem visto aí falar, ah, o Fernando Henrique é que votou a reeleição. Eu acho que fez o seu papel. Eu acho que a reeleição já cumpriu o seu papel. Naquele momento do amadurecimento da democracia, onde nós tínhamos várias questões econômicas, como a inflação galopante. Havia um laboratório econômico em curso no país. No país. E eu acho que foi fundamental a reeleição do Fernando Henrique. Mas depois, hoje, ela perdeu o sentido. Teve a reeleição com o Lula. Eu acho que, nesse momento, com a Dilma, já tinha que ter terminado esse tempo de reeleição. O tempo de quatro anos, o senhor acha o suficiente para o mandato do executivo? Quatro anos? Sim. Cinco anos? Cinco anos. Cinco anos sem reeleição? Sem reeleição. Sabe, eu acho que essa questão da reeleição, Jorge, ela tem um custo muito alto para nós. Uma que, antes até a gente estava conversando ali, antes do programa, essa questão de ficar postergando, protelando o tempo. Fazendo projetos já para o segundo mandato. Do mandato. Ele sabe que se tem os cinco anos para terminar, tem que terminar. Trabalha dentro desse prazo. Senão, quem vai para o placa é outro. E outro, eu acho que a questão política ainda vai além disso. A gente fala isso nas inaugurações, tudo. Mas acho que nós temos que aprender a fazer política a médio e longo prazo. Fazer, ter programas, onde sai um administrador e entra o outro e dá continuidade àquele programa. Que deixam projetos, planos diretores. Projetos, planos diretores. Eu acho que é isso que vai nos interessar e como população. E só assim nós vamos ter uma evolução com resultado positivo para que a gente possa fazer os avanços. Coincidência de eleições, deputado. O senhor acha que a gente tem eleições programadas de dois em dois anos. Isso custa caro para nós, brasileiros. E, de alguma maneira, já não tem envolvido mais as pessoas. Haja vista até a quantidade de votos brancos, de votos nulos. As pessoas estão um pouco cheias de eleições, de ter que ir às urnas para votar e, muitas vezes, não escolher bem os seus candidatos. Olha, eu sou favorável também à coincidência das eleições de todos os níveis. Sim. Uma eleição geral. Uma eleição geral. Vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da república. Presidente da república. Isso baratearia muito o custo para nós, para o Brasil. E você não perderia tempo. Você já pensou quanto tempo que toma o executivo, a cada dois anos tendo que fazer campanha? Porque, se você já vai, o município não está, mas está envolvido. Para, todo o estado não pode liberar a verba, não pode fazer isso, não pode aprovar um projeto, não pode fazer nada. A máquina para, porque existem os prazos eleitorais. Para, para, tem os prazos eleitorais. Então, eu acho que é outra questão que nós precisamos cuidar com o máximo urgência. Com muito carinho e urgência. Não urgência. Sabe, essas questões, eu acho que hoje fica bem claro essa questão, quando a gente fala de questões partidárias. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos pagando caro. Por quê? Por causa das questões partidárias. Porque a questão da base, a base aliada, aí tem que compor, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Tudo pela governabilidade. Tudo pela governabilidade, e aí nós caímos nesse mar de lama que está hoje o país. Com essas investigações, com esse lava-jato, mensalão e outras corrupções a mais que deve vir e que já foram também. Este é o Por Dentro da Política. Estou conversando com o deputado Dilador Borges, do PSDB, sobre reforma política. E eu preciso perguntar para o senhor sobre financiamento. Financiamento público, financiamento privado de campanhas. A seu ver, o que tem que ser feito para a mudança? Eu não acredito em financiamento público. Puramente público, não. Não, eu acho que nós vamos continuar deixando uma janela aberta para as corrupções. Para o Caixa 2. Para o Caixa 2. Eu acho que a questão política, nos Estados Unidos tem muita participação da população. O que nós precisamos é levar o interesse da população ter gosto pela política. Mas no caso do financiamento privado, as doações de pessoa física, ou seja, uma pessoa quer doar parte do seu salário, dos seus rendimentos para um candidato. Uma empresa quer fazer o mesmo. Se abre uma conta, um CNPJ de campanha na eleição, isso tudo pode ser auditado pelo Ministério Público Eleitoral. Porque não funciona direito, deputado. E, inclusive, abre chance para a corrupção futura. Eu acho que de todo jeito vai ter corrupção pública. Hoje a gente tem um partido aí que quem bancou a campanha dele foi dinheiro público. Está claro isso aí. Então, essas questões, eu não sei se é porque eu fiz a minha campanha, tive ajuda muito pequena, sem nenhum interesse. Então, eu acho que é uma questão, eu acho que a população tem que passar a interessar. E é uma questão de cada município. Então, o município tem, a sociedade tem que se unir e fazer as suas mudanças. E como a população vai pressionar os políticos para que essa reforma saia de fato? Porque ela já vem sendo gestada há décadas no Congresso Nacional e não sai do papel, deputado. Nós estamos vendo aí a movimentação da população. Manifestações de rua e tudo mais. E aí, vamos ver, nós estamos aí numa pré-manifestação, 15 de março. Vamos ver que rumo que vai estar aí. Eu acho que os políticos precisam repensar os modos que estão fazendo política. Deputado, nesses instantes finais da nossa conversa, eu queria falar de alguns assuntos da sua região. É importante prestar contas de mandato e eu sei que o senhor tem algumas bandeiras para Araçatuba e a região, nessa região do estado de São Paulo. Eu vou começar pelo Hospital do RIM. Eu também vou falar do Poupatempo e da questão de segurança pública. Mas o Hospital do RIM, deputado, o que falar sobre essa obra, sobre esse empreendimento? Jorge, você sabe que você acompanhou. Eu tive o meu primeiro mandato público. Foi esses 15 meses e agora terminando com mais esses 45 dias. Naqueles 15 meses que aqui estive nessa casa, procurei a fazer visitar os prefeitos, a região, a entidade. Conheci as demandas de perto. E ali eu vi que a saúde está doente. E aí foi onde eu resolvi 95% das minhas emendas, você pode pesquisar, eu destinei a saúde. Direcionada, carimbada para a saúde. 109 municípios recebeu emenda para a ambulância. 109 municípios. E aí eu foquei na questão da saúde. E nós tínhamos um hospital do RIM que estava parado. Cheguei ao governador geral do RIM. Com a imagem do hospital do RIM aí. Nós estamos aí se preparando para fazer até transplante de RIM. Transplante de RIM. Que a Santa Casa tem ali, é administrado pela Santa Casa, junto, é no complexo da Santa Casa. O senhor, o governador ali fazendo uma inspeção no equipamento. É o doutor Sérgio Smolotizov, que é o nosso diretor clínico na Santa Casa, demonstrando ali como que vai funcionar. Então, eu procurei o governador geral do RIM. Ele falou, governador, vamos terminar esse hospital de RIM, que é de grande interesse e utilidade para a nossa região. E, graças a Deus, terminamos a obra ali, uma obra de mais de 10 milhões de reais ali plantada no complexo da Santa Casa. É importante que não beneficie a sua região, né? Quando se chega a um estabelecimento de excelência, ele acaba atraindo uma demanda de todos os municípios lindeiros e até de outros estados. Não, outros estados. Sérgio, nós estamos ali a 150 quilômetros da divisa do Mato Grosso. Eu costumo dizer, viu, Jorge? Nós temos ali Três Lagoas, que é um parque industrial. Hoje deve ser a segunda cidade do Mato Grosso do Sul e eu acho que é com um orçamento maior quase que do Campo Grande. Tem muitas indústrias e indústrias grandes. Mas só que nós pagamos um preço muito caro em São Paulo. Porque ali as cidades que limitam, como o Três Lagoas, mandam uma estrutura pessoal e buscam o trabalho lá. Só que o social fica com quem? Fica com São Paulo. O lado de cá da Barranca do Rio. É educação, é saúde, é segurança, é habitação. Então, nós temos feito muito um trabalho focado nessa questão da saúde. E eu acho que foi bom, o pessoal agradeceu. Um programa também muito bem avaliado pela população, Poupa Tempo. O que falar do Poupa Tempo na sua região, deputado? Ó, quem fala é a população. O pessoal adora. Se você eliminou um monte de dificuldade, né, da... Aí, você está vendo aí, nós estávamos no Poupa Tempo. De Arassatuba, nós temos hoje o Poupa Tempo implantado. Arassatuba, né, foi o pioneiro. Depois, Andradina e Penapos. Só dentro da nona região. Em 43 municípios, nós temos três Poupa Tempo. Então, é um resultado que deu certo e que tem grandes... Está rendendo grandes frutos e facilitando a vida da população. Outra exigência do município é segurança pública. O senhor também tem boas informações a respeito da segurança pública lá, sobre polícia civil, polícia militar na sua região, deputado? Jorge, tem uns 20 anos, mais ou menos, foi unificado o CPI-5 de Arassatuba com o de Rio Preto. E a regional de polícia civil também. E foi uma luta. Nós não aceitamos. Acho que ficou uma região muito grande, 140 municípios. 140 municípios. Não, ficou em torno disso a São José do Rio Preto, na administração da segurança. O comando da polícia militar. É muita coisa. Comando de policiamento do interior. Do CPI. E aí nós fomos e convencemos o governador que não funcionava. Era uma área muito grande e tal. E ele nos atendeu devolvendo o CPI-10. Passou, serviu para ser promovido, você viu? Foi de CPI-5 a CPI-10. Lá está. A fachada do CPI, inclusive um helicóptero Águia. Então, foi uma melhoria que nós lutamos e junto com o CPI foi também o D-Inter-10. Melhoramos mais uma companhia de bombeiro também que nós conseguimos. Então, é o trabalho do representante junto ao governo do Estado. Havia muita reclamação, deputado, principalmente dos gestores municipais, os prefeitos, os vereadores, no tocante às cidades que recebiam presídios. Elas ficavam, de alguma maneira, deprimidas na sua segurança pública por conta da atenção que se dá ao presídio. Qual era a resposta dada e o que foi feito pelo Executivo e o senhor teve a possibilidade de constatar em loco? Olha, no início tinha muito essa rejeição. Hoje, na nossa região, não. Para você ter uma ideia, nós temos um exemplo. Lavínia. Lavínia tem dois presídios. E reivindicou mais um, está aprovado, já está em fase de iniciar as obras, vai construir mais um presídio. Então, na nossa região, a gente convive bem com isso aí. Nas cidades pequenas, isso aí tem favorecido na questão do emprego. Tem, é claro. A gente também tem que cobrar contrapartida. Claro. Porque você acaba aumentando uma população que, às vezes, em determinado momento, não é bem... Bem-vinda pelos munícipes. Bem-vinda pelos munícipes. Eles têm uma resistência natural até. E eu fiz parte da Comissão de Segurança nesses 15 meses. Eu falei, sempre falava com o doutor Lorival, o que nós precisamos é melhorar essa boa vontade da região. Por exemplo, o pessoal reclama, os munícipes reclamam que, às vezes, chega um detento, um condenado e entra na frente, na fila, no hospital, no AME, para fazer exame. Então, isso aí incomoda e acaba chateando um pouco a população. O que precisamos é melhorar esses mecanismos para que a população não sinta preterida em relação a eles. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Parabéns no seu trabalho. Persevere na política. Obrigado. Eu que agradeço, Jorge, por essa oportunidade. Estamos aí sempre que precisar de alguma coisa. Nós estamos à disposição. Muito obrigado. Sucesso. Eu conversei com o deputado Dilador Borges, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência. Legenda Adriana Zanotto